Música A Ematera, Rural Minas e o Instituto Bioatlântica e Bio assinaram na última terça-feira, dia 10, termo de cooperação para a execução conjunta de ações que promovam o desenvolvimento rural sustentável em municípios pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Doce. Para o diretor-presidente do IBIO, a parceria é fundamental para que as ações planejadas sejam implementadas o mais rápido possível, beneficiando os produtores. O termo de cooperação nós estamos assinando entre o IBIO e a Ematera. Ele dá substância a um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo de tornar práticas aqueles planejamentos que a gente vem fazendo para recuperar a bacia do Rio Doce. O IBIO trabalha como agência de bacia da bacia do Rio Doce e também com projetos de recuperação ambiental e dentro da nossa estratégia o principal fator para recuperar a bacia do Rio Doce é trabalhar o produtor rural, especialmente aquele ligado à produção familiar, aos pequenos produtores. Nós temos aí uma série de planos sendo feitos, plano diretor da bacia, vários planejamentos, mas o que a gente sente hoje é uma necessidade muito grande, até por conta, por parte da sociedade, a expectativa da sociedade de ações práticas. Então a nossa expectativa é que essa parceria dê vazão prática, real, pragmática no campo a esses planejamentos que a gente vem desenvolvendo. A Ematera é especialista nisso, nesse contato com o produtor rural. O IBIO tem também já uma bagagem feita nisso, então a gente está juntando essas forças para conseguir ter resultados mais concretos, mais em maior escala dentro da bacia do Rio Doce. Por meio desse termo de cooperação, serão realizados o registro de estabelecimentos no Cadastro Ambiental Rural, cursos de manejo de pastagem e de esgotamento sanitário rural, proteção de nascentes, implantação de sistemas agroflorestais em áreas de preservação permanente, instalação de caixas de infiltração de água no solo e adequação de estradas vicinais. Também estão incluídos de imediato na parceria duas unidades de referência tecnológica voltadas para a cadeia produtiva do leite, que serão implantadas em propriedades de agricultores familiares que sofreram impacto direto com o acidente da barragem da Samarco, em novembro de 2015, no município de Mariana. A recuperação da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do Boi, que banha os municípios de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas e Vargem Alegre, com realização de ações em 80 propriedades. E a elaboração de um atlas da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do Boi. E a receita desta semana veio de Mário Campos. Aprenda a preparar uma rabada com agrião. Anote os ingredientes. Um quilo de rabada. Para cada um quilo de rabada, duas batatas picadas. Um cálice de pinga ou conhaque. Tempero a gosto. Uma colher de sopa de colorau. Cebolinha a gosto. Meio litro de água. Um molho de agrião. Vinagrete com meio tomate picado. Meio pimentão picado. E meia cebola picada. Olá! Hoje vamos fazer a receita rabada com agrião. Primeiramente, vamos fazer vinagrete. Começando pela cebola. Agora o tomate. Agora o pimentão. Agora, depois de tudo picadinho, vamos preparar a rabada. Um quilo de rabada. O tempero pode ser o tempero que desejar. Agora, uma colher de sopa de colorau. Agora, coloca um cálice de cachaça ou conhaque. E... Para tirar toda essa gordura reserva. Pronto. Depois da rabada temperada, vamos colocar para cozinhar. Sem o fim de gordura. Agora, coloque mais ou menos meio litro de água. Tampe a panela. E cozinhe aproximadamente 40 minutos. Após 40 minutos, abre a panela. E coloque os legumes picados. Vamos dar uma misturada. E agora, o agrião. Vamos tampar aproximadamente 5 minutos. E está pronta a nossa rabada. Passados 5 minutos. Ficou pronta a nossa rabada. E vamos usar um prato. E para finalizar. Cebolinha a gosto. E bom apetite. O Minas Rural de hoje está terminando. Mas na próxima semana, estaremos de volta. Para ficar por dentro do que acontece na Emater. E rever o programa desta semana. E também as outras edições do Minas Rural. Acesse o site www.emater.mg.gov.br Você também pode curtir o Facebook da empresa. Dúvidas e informações técnicas. Ligue para 3133498120. Ou envie um e-mail para atende. arrobaemater.mg.gov.br Obrigada pela companhia de sempre. E é claro que eu espero você na próxima semana. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto